é um sabonete que ele é muito simples de ser feito e eu posso falar para mim sua pele bundinha de neném aqui você acha que é que jeito que eu mantenho cá estou eu de novo invadindo o canal do Chico ali está o Tupã chorando querendo ir junto comigo e bom pessoal peço licença para estar entrando na sua casa por aqui né e hoje eu quero mostrar aqui para vocês é o jeito que eu faço o meu sabonete de banho é um sabonete que eu faço aqui com a base do sabão de coco e o primeiro passo para a gente poder fazer esse sabonete aqui é aqui ó aonde eu compartilhei com vocês também aqui pelo canal do Chico Palmito de Itaboa lá embaixo do bambuzeiro tem a pariparoba ou a capeba também conhecido e eu quero usar ela hoje no meu meu sabonete que eu vou fazer de banho para mim bom pessoal chegamos aqui debaixo do bambuzeiro aonde tem a pariparoba aqui e tem de muito tá brotando um tanto que eu tô vendo aqui olha isso aqui aonde você olha tem brotinho dela vindo e de monte isso aqui tudo deixa eu afastar o zoom aí aqui tudo nesse esse brejão também é cheio da taboa que foi aonde eu tirei os brotos para gente fazer palmito de taboa mas isso aqui tudo turma é tudo da capeba né a pariparoba vindo e tem umas maiores zonas já aqui na beirada também e isso que a gente vai usar aqui hoje a minha ideia é a gente colher pelo menos umas três quatro folhas grandes aqui dela e lá em cima na que a gente for fazer o sabonete eu vou mostrar para vocês como que eu uso a capeba e todas as outras ervas que a gente vai apanhar juntos também o como eu uso elas nesse sabonete meu e bom eu vou aproveitar essa grandona aqui mesmo eu já vou colher aqui dela e olha que já veio duas de uma vez veio com a raminha do broto bom que já vai junto também como tem muito eu não tô com muito dó de apanhar não e eu acho deixa eu ver eu vou pegar mais um grande vou pegar de outro pé aqui agora para não judiar muito de um pezinho só e bom pessoal vamos subir de uma vez para nós poder começar a fazer esse sabonete sair do meio do vamos usar aqui afimando meu peito vamos subir aqui porque realmente tempo tá fechando tem chuva vindo tem uns truvão caindo para trás da montanha aqui quando a chuva vira montanha ali é além que vem rasgando foi umas duas semanas atrás caiu uma chuva de granizo aqui em casa eu até compartilhei no meu canal também o estrago que fez mas tá se recuperando deixa eu virar a câmera para vocês verem onde a gente tá faço o zoom aí aqui a gente tá no bambuzeiro né as pariparobas tá boa estão atrás do bambuzeiro e lá em cima tá a casa meu barranco tá ficando todo florido e olha como é que tá vindo nuvem escura lá para trás é chuva vindo então vamos subir logo porque além da pariparoba tem mais folha para a gente apanhar ainda então bola para cima turma quase chegando em casa tá dando para ver lá naquela montanha é pedra branca aqui em pedralva lá já tá chovendo e de monte despencando água na serra que também já começou a chover para cá por enquanto tá limpo aqui em casa por enquanto mas tomara que venha porque precisar chover um pouquinho aqui minha mina d'água tá no finalzinho e só para explicar também porque eu quero usar a pariparoba nesse sabonete hoje a pariparoba ela tem várias funções fitoterapêuticas né digestiva antioxidante o antioxidante é algo interessante para o sabonete porque é os óxidos que a gente libera durante o processo de metabólico nosso que vai com o tempo quebrando colágeno e vai deixando a pele enrugada então isso aqui ajuda muito e tem estudos estudos hoje em dia com a pariparoba mostrando para ela ser até antitumoral anticancerígena como é que chama o composto que acha nela é 4 nc nerolidil catecol se eu não tiver enganado que é o nome é ele tem ações antitumoral também então assim é antes antes me chama microbiana antisséptica é antes um monte de coisa que ajuda a gente e bom turma mostrar pra vocês que a gente chegou no canteiro de novo a gente vai voltar aqui para apanhar algumas ervas mas eu tive que refazer tudo aqui é tudo mesmo o nome é chuva de granizo rebentou aqui tem uma planta que eu trouxe da casa do Chico que a colônia olha o jeito que ficou com as folhas da minha colônia ela é uma folha interiça como essa aqui ó e olha o jeito que ela ficou aqui de ação chuva de granizo foi feia aqui turma e bom vamos descarregar esse aqui ele primeiro que já que nós vamos voltar aqui no canteiro porque tem ervas que estão aqui que eu pretendo usar nesse sabonete também então vamos colocar esse aqui dentro de casa aqui tá minha chiotinha minhas abelhinhas já tá aí que estão ali ai deixa eu mostrar uma curiosidade para vocês aqui também não é essa curiosidade não essa curiosidade que é da Oi esse é o tupã meu chiotinho coisa mais linda cadê a princesa sol vem cada Oi para nós esses dias pessoal lá no meu canal bom é uma parceria que a gente tem feito né o Chico foi a pessoa que me deu realmente um pé na bunda vai menino começa a compartilhar no YouTube também e lá no meu canal dia que eu fui fazer a transferência daquela já tá aí junto com o Lucas me ajudou e muito me deu uma aula de meliponário ele também ensinou a gente fazer isca para já tá aí e olha isso aqui duas semanas depois que a gente fez a isca pegou a já tá aí aqui então agora mais uns 45 dias eu posso transferir ela preciso fazer um cachotinho tem essa isca aqui tem outra armada aqui na coluna outra armada lá em cima e o cachote aonde tava a antiga eu coloquei ele ali ó porque essa daqui como já tinha já tá aí dentro o cheiro dela já tá aí é mais fácil de capturar então bom pessoal vamos descer essa pariparoba aqui por enquanto vou colocá-la aqui já separei o kitzinho sabonete que nós vamos usar ali aqui deixa a princesa da Oi também para vocês essa é a sol meus dois fiote que moram comigo aqui no mal da montanha e bom pessoal eu vou pegar um tripézinho aqui agora para conseguir botar vocês também aqui no tripézinho improvisado na gambiarra com pedaço de câmera de ar para gente ir lá fora apanhar o restante das ervas que a gente vai usar nesse sabonete bom pessoal já estamos aqui na horta de novo e aqui na horta uma das ervas que eu quero apanhar aqui para gente usar nesse sabonete é a menta eu conheço como menta espada não sei se é assim que você conhece também eu vou mostrá-la aqui para vocês vocês saber qual aumenta que eu tô falando é essa menta aqui ó dessa mentinha ela tem uma função além de trabalhar muito com a parte antisséptica por isso que menta é muito usado em pasta de dente produto de higiene bucal ela tem uma função bactericida realmente então ela é extremamente antisséptica e ajuda a trabalhar as bactérias que causam mau hálito na boca e tudo mais então por isso que ela é muito usada por exemplo em pasta de dente em chiclete em balinha que ela ajuda realmente a trabalhar essa parte do hálito por conta das bactérias que pode gerar mau hálito né e outra coisa que a menta tem ela ajuda muito na parte de coceira quando você tem alguma picadinha de inseto alguma coisinha pega uma foinha de menta assim ó massa ela bem amassadinha na mão e passa em cima da da picadinha de onde está na coceira ou come também faz chá aquela delícia mas ela tem essa propriedade muito boa também de ser antibacteriana e trabalho eu não sei como chama o nome dessa propriedade não mas anti coceira ajuda realmente a trabalhar essa parte da coceira e aqui nós vamos apanhar ela eu tô com bastante menta aqui nesse espaço aqui que a gente tá agora aqui tinha areia da construção da casa antiga tem até um pouco aqui ainda que eu tô tirando e aqui eu vim trabalhando fazendo as compostagem minha da poda que eu fui fazendo das minhas plantas e foi crescendo coisa tem hortelã aqui também vou aproveitar para comer um tem hortelã aqui saiu abóbora sai um tanto de coisa por aqui bom deixa eu afastar esse zoom aqui nós vamos apanhar até o pé aqui no chão nós vamos apanhar essa menta aqui e depois nós vamos lá para o lado de fora do da horta para poder pegar malva cheirosa malva cheirosa é outra que eu vou usar nesse sabonete também turma aqui quando eu vou fazer meu sabonete parece que eu saio para o terreiro e vai me chamando as ervas vão me chamando é que eu vou usar em sabonete eu já fiz esse sabonete com casca de abacaxi com polpa de acerola peguei acerola na casa da minha avó eu bati no liquidificador para peneirar e fazer aquela a polpa que saiu aquele grosso eu triturei ele também joguei para dentro do sabonete já fiz com maracujá nossa senhora tem três anos três anos e meio que eu tô fazendo meu sabonete eu já fiz esse sabonete na mesma base do que eu vou mostrar para vocês aqui mas como eu falo soltando o bruxão fiz do jeito que o coração foi mandando na medida que as ervas foram me chamando e hoje a pariparoba foi uma que me veio eu falei opa então ela vai para o sabonete a menta também é outra que vai a malva cheirosa que eu estava vindo aqui para a horta eu olhei os pés de malva cheirosa eles estão vistosos grandão nós vamos usar ela também então vamos apanhar essa menta aqui para nós poder jogar no sabonete antes que a chuva caia porque vai chover enfim vou catar desse pé aqui a maior parte porque vai limpar um pedaço que é de passagem meu aqui mesmo então vou tirar a maior parte daqui mesmo e aí 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 é bom menta apanhadinha bom turma agora com as mentas apanhadas vamos ali para fora para a gente poder pegar a malva cheirosa e outra coisa que eu não falei da menta né além dessa função dela antimicrobiana antibactericida bactericida antibactericida não existe não ela também tem essa esse frescor que ela dá e que ajuda muito na circulação sanguínea então aonde tiver acne essas coisas também você pegar uma folhinha de menta e passar em cima de uma espinha de um cravinho do que tiver ali ela vai ajudar bem também a combater ela faz o sangue circular melhor então além da ação antimicrobiana que ela vai agir ali ela também vai trazer essa ação de aumentar a circulação sanguínea no lugar que consequentemente vai fazer uma recuperação ser mais rápida aquele ponto onde está a inflamação né enfim turma agora tem que escolher em qual pé de malva cheirosa que eu vou apanhar porque tem tanto aqui olha isso aqui eu tenho malva cheirosa aqui tem outra aqui que eu já fiz uma poda dela tem malva aqui essa aqui tá gigantesca também junto com essa lavanda tem uma malva cheirosa de lá essa aqui que eu tô achando que eu vou apanhar vou até mostrar pra vocês o porquê ai gente o tupã é seguro demais dá pra ver que ela tá meio quebrada pulado pra lá e pra cá eu tava ali dentro de casa e eu tô vendo o tupã de ponta cabeça aqui em cima da minha malva com as pernas pra mim o que que é isso? ele com a sol brincando ele caiu de ponta cabeça em cima da malva ficou com as patas aqui pra cima tentando sair até que conseguiu sair mas minha malva tombou um tanto pra um lado um tanto pro outro eu vou pegar a dela aqui mesmo aproveitar amanhã é dia de eu começar o roçado aqui em volta de casa então vão apanhar dela aqui e bom pessoal ai deixa eu encaixar vocês aqui agora nós vamos pegar um pouco de folha da malva cheirosa aqui tava falando de você aqui que você caiu em cima da minha malva é conta pra todo mundo como é que você conseguiu fazer essa façanha seu figura humm gostoso é é o cachorro aqui mais carente do mundo mais gostoso na mais isso aí é pra cima da malva né seu sem vergonha vamos apanhar a malva aqui que nós estamos você tá agora no canal do Chico Abeia é você tá no canal do Chico você tá no canal do Chico seu gostoso vamos apanhar esse trem aqui logo gente esse cachorrinho ele é figura demais gente ele é muito amor é amor purinho mesmo tá fazendo bagunça aqui atrás de mim deixa eu pegar esse celular aqui e bom turma malva apanhada e o porquê da malva a malva ela é conhecida muito por trabalhar a parte respiratória né trabalhar infecções no sistema respiratório mas ela é extremamente também anti-inflamatória que é a inflamação causada por bactéria algum corpo estranho então ela ajuda muito e a malva tem estudos dela que mostram que ela tem uma propriedade de estimular a produção de colágeno pelo corpo e o colágeno é o que mantém a pele com elasticidade essa pele bundinha de neném então turma deixa eu virar vocês estão aqui no tripé ainda tá na mão mesmo deixa eu pegar esse celular na mão aí mais fácil então aqui a gente tá com ó a pariparoba a malva cheirosa e a menta isso tudo a gente vai usar nesse sabonete com essas propriedades que eu tô buscando delas de realmente acho que conservar a pele vão dizer assim mesmo trabalhar nesses processos pequenas inflamações que podem ter na pele e pensando aqui eu tenho um negocinho aqui eu tenho aqui ó cúrcuma da minha horta aqui mesmo só que eu já desidratei ela então eu acho que eu vou bater ela um pouquinho no pilão dá uma moidinha e vou usar ela no sabonete também então ó esse sabonete vai ser com pariparoba menta malva e cúrcuma nós vamos usar isso tudo nesse sabonete se bobear eu jogo um própolis nele também ali também tem essa ação antibacteriana anti-inflamatória tem um monte de ação olha aí eu falo sabonete medicinal artesanal semi-artesanal porque nós vamos usar na base sabão de coco então deixa eu mostrar pra vocês a ideia principal de como vai funcionar esse sabonete eu tenho aqui em casa já a minha panelinha de fazer sabonete que é com cabo de faca que eu fiz improviso aqui esse liquidificador eu uso ele especificamente para bater as ervas do meu sabonete e aqui eu tô com sabão de coco que a gente vai ralar ele para poder usar ele aqui nesse sabonete também falar nisso eu não peguei o meu ralador de sabonete esse aqui ó é específico só para ralar meu sabonete é um raladorzinho mais velho que tá meio enferrujado mas funciona o ralador de comida mesmo ele fica lá em riba ó esse aqui é só para sabonete e vamos sendo dessa luz que tá escuro aqui dentro de casa aí então turma ó falando até falei com vocês do granizo essas abóboras foi uma necessidade eu tive que colher porque o granizo arrebentou meu pé de abóbora que tava aí tava lindo espalhando não sobrou uma folha do pé da abóbora inteira o granizo moeu tudo moeu mesmo bem moído então turma próximo passo que nós vamos fazer agora ralar essas barras de sabonete de coco sabão de coco né eu gosto de usar turma não é indicado não como eu gosto de usar da marca UF por que do UF ele é mais artesanal é um sabão de coco dermatologicamente testado é o que eu uso aqui já há um bom tempo já usei de algumas outras marcas não gostei do resultado achei muito básico realmente então deu uma atrapalhada na pele mesmo também se sentia até um pouco de queimação esse da UF sempre funcionou muito bem comigo a textura do sabonete fica espetacular e além de tudo no final nós vamos jogar um pouquinho de limão também ah deixa eu mostrar pra vocês um detalhe aqui aqui em cima nessa telinha eu ponho meu sabonete pelicurano então tem da última produção três barrinhas aqui ainda o que que eu usei nesse aqui mesmo eu acho que eu usei lavanda malva eita laia gengibre usei bastante gengibre ah eu acho que eu tenho gengibre também tem mesmo hi hi nós vamos jogar gengibre nesse sabonete também então nós vamos pôr gengibre também vai surgindo então já vai ter pariparoba menta malva gengibre é cúrcuma e nós vamos botar uma gotinha de própolis também nesse trem então turma agora o próximo passo é ralar essas barras do sabonete e depois a gente vai com ele pro fogo mas antes do fogo né vamos bater essas ervas todas que nós apanhamos junto aqui no liquidificador com um pouquinho de água então segue comigo vamos ralar essa barra de sabonete primeiro que aí na sequência eu vou mostrando pra vocês o que que nós vamos aprontar pra esse sabonete ficar pronto bom pessoal sabão raladinho já coloquei o liquidificador ali na pipa e agora nós vamos pro preparo das ervas que a gente vai usar nesse sabonete e aí vai precisar do liquidificador vocês vão entender já que eu vou aprontar aqui deixa eu mostrar pra vocês primeiro né qual que é o ralo do ralador né bom aquela barrinha toda são cinco barrinhas dá meio quilo de sabão de coco né então tá bem raladinho ó eu ralo nesse aqui de cumpridinho mesmo não sei como é que chama isso aqui o ralo de cumpridinho então agora aqui daqui a pouco nós vamos tacar no fogo já botei o tripé aqui que agora nós vamos iniciar no preparo das ervas o gengibre eu vou dar um corte nele cortar umas fatias mais finas pra ajudar a triturar no liquidificador também e a cúrcuma eu vou bater ela no pilão pra ajudar a moer ficar pedaços menores pra triturar no liquidificador porque tudo isso as ervas o gengibre a cúrcuma e o própolis vão ali ó pra dentro daquele liquidificador pra não moer que trem então vamos ali que agora tem que desfoiar a açoia cortar o gengibre e dar uma pilãozada o pilão tá até aqui na cúrcuma então o que que eu vou prontar aqui ó eu vou colocar vocês aqui nesse tripé que aí daqui vocês conseguem acompanhar o processo fácil eu vou deixar o tripé em cima do fogão aqui de um jeito que fica legal o ângulo é aqui mesmo ó então daqui ai 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 ó nós vamos fazer esse processo de desfoiar as folhas e também de de cortar o gengibre esse estranho tudo deixa eu ver se eu afastar os uns fica melhor ah que espetáculo bem melhor então vai ser assim turma gengibre eu vou usar esses dois pedaços aqui ó então agora só dá uma fatiada para ajudar o triturar no liquidificador cúrcuma vou bater essa cúrcuma no pilão um pouquinho para ajudar ela a triturar cúrcuma pessoal deixa eu mostrar para vocês como tá essa minha cúrcuma aqui também né ver se vai dar para ver legal aí tá vendo que ela já tá bem desidratada ó quando quebra ela que vai tá em a parte mais amarelinha por dentro deixa eu ver se eu consigo dar um foco nesse trem aqui foca aqui trem ali ó miolinho bem amarelinho por dentro então a cúrcuma eu devo usar é esse tanto que tá aqui na mão mesmo pronto pronto bom pessoal não sei se vai dar para ver lá dentro ó mas ela triturou um pouco que agora ficou bom para ver só para ajudar o liquidificador a bater ela mesmo para não ficar uns pedaços muito grandes né então ó tudo para dentro rato finalzinho ficou grudado lá no fundo bom então já foi o gengibre já foi a cúrcuma agora vamos desfoliar as folhas para jogar aqui dentro menta malva cheirosa a malva pessoal esse talo aqui da folha ó é bem tranquilo de colocar ele tritura bem já esse talo mais grosso do galho mesmo ele não fica muito legal colocar não então as folhinhas ó tira tudo e agora por último a pariparoba eu gosto de fazer isso aqui ó tira esse talo principal dela rasga um pouco a folha para ajudar e xuxa para dentro do liquidificador e esse é o brocinha também ó Bom pessoal Tudo no jeito Olha o jeito que fica o liquidificador Então tá Cúrcuma, gengibre Pariparoba, menta, malva cheirosa E tá faltando uma coisinha O própolis Que eu falei que eu ia pôr, eu vou colocar mesmo Mas turma, antes de eu pôr o própolis Eu vou botar um pouco de água aqui dentro Pra bater isso aqui tudo Pessoal, esse sabonete É O jeito que eu falo, eu vou falar aqui com vocês Solta o bruxão Solta a bruxona e faz do jeito que o coração For sentindo mesmo É o jeito mais gostoso Essa água vai evaporar no fogo Então agora Encaixa aqui de novo Própolis Que tanto Um tanto assim Tá dando umas 20 30 gotas de própolis aqui E agora turma Bagunça Começa Começa A barulheira 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 Beleza Olha como fica bem viscoso o caldo Pode ser mais linda Que bom pessoal Qual que é o segredo aqui agora? É fogo nesse trem Nós vamos fazer o seguinte aqui agora Colocar fogo Na bunda da panela aqui E virar esse líquido aqui dentro E aí é mexe, mexe E não par de mexer não Deixa eu botar esse tripé num lugar mais legal Aqui na beiradinha do fogão Acho que vai ficar melhor Não Aqui mesmo Agora Vira isso aqui tudo Aqui Fogo na bunda desse trem Cadê o isqueirinho? E turma, mexe, mexe Essas barrinhas, esses pedacinhos de sabão Vão derreter junto com a água Vai precisar evaporar um pouquinho da água Ah, tem outra coisa que a gente vai usar nesse sabonete também no final Um limão Se tiver o limão em casa Ou se não tiver limão pode ser vinagre Qualquer coisa ácida Mas no finalzinho eu falo novamente como que nós vamos usar ele Agora aqui turma Mexe, mexe Agora sim Já fervendo aqui turma Como ele dilui todo o sabão E fica só o líquido E à medida que vai fervendo A tendência é escurecer mesmo Ficar nesse tom mais Um marrom escuro Uma terra bem preta Uma terra nutritiva Então turma Agora é isso aqui Manter mexendo Porque se parar de mexer Ele começa a ferver e levanta espuma Então Por um tempo Creio que vai dar aqui uns 20 minutos A 15 minutos Mexendo Depois da fervura Permanece mexendo E ele vai continuar bem líquido Enfim Por enquanto Queria mostrar isso aqui para vocês E já que a gente volta aqui De fora o cheirinho Que delícia que está esse aqui Agora sim Já está num ponto legal Ele fica bem líquido Por estar quente ainda Então agora Eu vou espremer o limão Aqui dentro Eu paro a mão assim mesmo Para tirar a semente E aí desligar o fogo Esperar esse trem esfriar Um pouquinho Um pouquinho Para nós poder formar esse trem Então ó Xuxa o limão lá para dentro Xuxa o limão Sementinha para a composteira Dá uma mexidinha Qual que é a ideia do limão turma? O sabão Qualquer tipo de sabão Ele trabalha com o pH mais básico Com a intenção de realmente tirar a gordura O limão vai fazer esse pH Ficar um pouquinho mais neutro Vamos dizer assim Isso ajuda realmente A não ter o risco de Você acabar contaminando a pele Usando esse sabão também Apesar de ser um sabão Como eu trouxe Já dermatologicamente testado Próprio para isso Eu já tomei banho puro Com esse sabão de coco Deixa eu subir esse trem aqui Aí Eu já tomei banho puro Com esse sabão de coco puro Para mim funcionou muito bem Ficou muito bom mesmo Então assim Eu gosto de colocar um esguicho de vinagre Ou de limão Para garantir Que ele vai estar bem Não tão básico Vamos dizer assim Não fica agressivo para a pele E bom turma Aqui agora Guarda para cá Eu vou só Desligar o fogo Depois que eu desligo Eu gosto de manter mexendo Pelo menos até parar Essa fervura dele Mexer mais um minutinho aqui Até parar essa fervura Esse sabão ficou em média 20 minutos no fogo Fervendo Para poder evaporar bem Essa água dele Então quanto mais água Você precisar usar para bater as ervas Maior o tempo dele aqui Ah mas qual que é a consistência dele aqui No zóio É meio que para o rumo mesmo Do jeito que senti o coração Você vê que por ele estar quente Ele vai estar bem líquido ainda mesmo Mas Na hora que ele for informando Esfriando Ele vai ficar realmente mais durinho Então turma Deixa eu fazer o seguinte Vou tirar vocês aqui do tripé Foi Foi? Foi Bom pessoal Já separei aqui também Eu vou colocar nesses potinhos de plástico E caso sobrar Nessa forminha de louça Olha os periquitos reis Estão fervendo ali fora E bom pessoal Esse sabonete Que a gente está fazendo aqui juntos Ele é um sabonete Então que a gente usou A pariparoba Menta Malva Cúrcuma Gengibre E própolis Todos esses componentes Eu estou usando Para tentar tirar uma propriedade Fitoterápica dele Com utilização mais para a pele Tem outras propriedades Mas a pariparoba Como eu falei Anti-inflamatória Anti-oxidante Anti-microbiana Tem o Nossa senhora Nerolidilcatecol Que é o que está sendo estudado Como antitumoral Para combate no câncer A menta Ela tem também Uma grande parte Do complexo B E vitaminas Vitaminas do complexo B C, D E também A malva Ela tem Esse estímulo Da produção de colágeno Porque ela facilita A produção Da vitamina A Então ela ajuda Realmente Essa pele Ficar bonitinha A cúrcuma Anti-inflamatória Fortalece o sistema imunológico O própolis também O próprio gengibre Tem Extremamente Anti-inflamatório Tem uma ação Que também estimula Muito o sistema imunológico Então pessoal Tem um intuito Em cada erva Que está sendo colocada ali E bom Deixa eu mostrar para vocês Que eu sei que vocês vão ficar curiosos Aqui turma Vou tirar esse tripé daqui Vamos botar bagagem Tem um bolo Que eu fiz ontem Esse bolo aqui também O Chico Quando ele veio aqui em casa Ele comeu do meu bolo Ele falou Achei que ia ser bolo doce Mas os bolos meus Realmente Eu uso pouquíssimo açúcar Só fubá Esse aqui Se eu não estiver enganado Eu coloquei Gengibre Canela E noz moscada Tem bastante linhaça No meio Batido na massa Aqui por cima É chia Que eu coloquei nele Então pessoal Virar na câmera É mais fácil Para conversar Do que eu ficar Virando o celular Esse é o intuito Daqui hoje Então daqui a pouquinho A gente volta Eu vou esperar Esse sabão Esfriar um pouquinho Deixa eu virar Para mostrar para vocês Ele começar a esfriar Deixa eu fazer no sombra De jeito que eu não faço sombra Eita Acho que é aqui mesmo Aqui Ele forma já tipo Uma nata Por cima Olha que lindeza Isso Então aqui agora Eu vou vir mexendo Mais um pouquinho Até ele pegar a temperatura Um pouco mais baixo E aí já já A gente volta aqui Para botar eles Nessa forminha Quando eu ponho Na forminha ali Na forminha Nesses potes Meu aqui mesmo Não pode você sentir De colocar aí Eu gosto de deixar Uns 4 a 5 dias ali Antes de vir fazendo o corte Em geral Eu gosto de usar Essas formas de louça Que aí eu deixo ali Depois eu faço o corte No tamanho das barrinhas Que eu quero Tiro E vai para a telinha Dali da telinha Eu indico Pelo menos Uns 15 dias Na telinha Para ele desidratar bem Ficar bem firminho Mas vocês vão ver No corte Que ele vai estar Extremamente firme Eu vou voltar aqui Daqui uns 4 a 5 dias Para mostrar E vou botar no vídeo Esse corte do sabonete Tudo aqui também Mas Eu particularmente Eu gosto de deixar Um ciclo de lua Na telinha Então quando eu faço Esse sabonete Que a gente está fazendo Hoje É terça-feira Dia Que dia que é hoje mesmo Perdi 29 de novembro Então provavelmente Lá para o dia 2 3 de dezembro A gente vai estar Vindo tirando eles E eu só começo Usar esse sabonete Lá no final do ano Então vai ser próximo Da virada Que eu vou começar A usar Para deixar ele Descansando Um ciclo de lua Inteiro As ervas Incorporar bem Ali Ele ficar bem Mais firminho Então pessoal Vai de cada um Como eu comentei aqui Eu falo muito isso Lá no meu canal Também Ah Isso aqui Já é uma coisa Que eu compartilhei No meu canal Fazendo sabonete Turma Isso aqui Canela Botar canela Em pó No sabonete Um pedacinho De canela Para ela ficar em pó Esse é um pedaço De pau Literalmente Ele deixa Extremamente esfoliante O sabonete Fica um espetáculo Também Então nesse A gente não usou Mas fica a dica Um gengibre em pó Ou até canela Em pó mesmo Dá esse tom De mais esfoliante Teve várias pessoas Que comentaram comigo Mandaram foto Do sabonete Que eles fizeram Quando eu compartilhei No meu canal Mostrando Que usaram Argila Argila branca Argila verde Também no sabonete Deu super certo Então turma Como eu falo aqui mesmo Quando eu estou fazendo Minhas culinárias Também é assim Solta a bruxona Solta o bruxão A base é O sabão de coco Raladinho Gosto de trazer Essa parte De botar um ácido No final Ou um limão Ou um vinagre Para corrigir o pH Mas vale muito a pena Falando muito sinceramente Sem a brincadeira Da pelinha Bundinha de neném Agora É muito gostoso Fica um cheirinho Você não vai ter Aquele cheiro Daquele sabonete Industrializado Extremamente forte É um cheiro Bem suave Das ervas Que fica E fica uma delícia Na pele Então esse aqui À medida que eu estou Fervendo ele ali O cheirinho de menta Da malva Que vem subindo junto É uma delícia É vale muito a pena Mesmo turma Então pessoal Eu vou fazer o seguinte Enquanto esfria Esse sabonete Para a gente poder informar Eu vou tomar Uma ducha Que eu estou na roupa Do meu crossfit rural Aqui Eu suei para raio Aqui em casa hoje Então enquanto eu tomo Essa ducha Vai esfriando ali Aí eu volto aqui Depois da ducha Para nós poder Informar esse sabonete E provavelmente daqui Cinco dias Volta para cortar Esse sabonete E vai tudo Descompiladão Nesse vídeo Então já que eu estou cortando Bom pessoal Banho tomadinho Agora sim Vão virar esse sabonete Nas forminhas E bom turma Ele fica ainda Um pouco morno Não pode deixar esfriar Por completo aqui Porque senão Você não consegue Virar ele na forma Ah turma Uma coisa que eu não falei Meus bolos Minhas culinárias loucas Que eu invento aqui Tem tudo lá no meu canal Eu comentei no meu canal Mas não falei sobre isso Lá eu compartilho Um pouco da reflexão Dos meus processos Que eu estou passando De autocuidado De autoconhecimento Tem minhas culinárias loucas Que eu invento Soltando bruxão Aqui na cozinha Tem muito do meu crossfit rural Compartilhando minha rotina Aqui na roça É o que mais tem Então se você sentir Já chega para lá Com a gente também E bom turma Vamos fazer o seguinte Eu vou colocar vocês Deixa eu afastar esse zoom Aqui no tripé E vou pegar essa panela Lá para nós poder Informar esse sabonete aqui Olha que lindeza Que está isso Já está um pouquinho Mais viscoso Já porque está esfriando Não vou botar muito cheio Senão fica um sabonete Muito grande Bobear nem vai precisar Da forminha menor De louça Tá turma Eu vou dividir Esse restinho aqui dentro Que eu não vou nem usar Forminha de louça não Vai ser solo de plástico E a cada um Desse aqui Vai dar dois sabonetes Eu corto aí no meio Depois Olha que beleza E turma Panela Que fica com sabão Grudado igual está aqui Olha que tem Um restinho grudado no fundo Que eu vou jogar Dentro desse sabonete Rapa Cacoiazinha Se tiver aquele Como é que se chama mesmo Pão duro Passa o pão duro Na panela também Sorta trem Aí Soltou nada Está grudado no dedo E a panelinha agora Vai lá Passando a pia Eu deixo ali em cima Da pia Que a medida que eu for usando Para lavar a louça Agora Eu pego para lavar a louça Passando a buchinha Dentro da panela Para não jogar o sabão fora Está caro as coisas Gente Vamos aproveitar Não perder nada não Então turma Está aí os sabonetes Deu cinco forminhas Cada um desses Provavelmente ainda vou cortar No meio Porque eles estão bem altos Então vão dar aqui Em média Dez sabonetes Que vão sair daqui Pessoal Como eu falei Agora Não tem muito o que fazer É esperar Uns quatro Cinco dias ali Ele vai esfriar Vai ficar bem durinho Na hora que ele estiver Mais durinho Eu desenformo Como eu botei No potinho de plástico Dá uma empurradinha No fundo dele Que ele vai soltar E aí eu vou fazer o corte E vai lá para a riba Cadê? Está espelhado aqui E vai lá para a riba Para que a telinha Então pessoal Voltamos aqui ainda Mas provavelmente Daqui quatro a cinco dias Agora Para poder desenformar Esse trem Esse sabonetinho E a gente Usar ele no banho No meu caso Daqui um mês Então turma Acho que por enquanto Por hoje É só A gente volta aqui Daqui quatro a cinco dias Dias depois Estamos de volta Para nós poder desenformar E cortar Esse sabonete E turma Contar para vocês O sabonete Está um espetáculo Está bonito demais Esse sabonete ali Mas enfim Comentei com vocês No começo da gravação Desse vídeo Que eu ia fazer O roçado aqui de casa Vamos mostrar para vocês Porque olha Está um espetáculo Está tudo florindo Aqui em volta de cá Está a coisa mais linda do mundo Espisa aqui Quando está almoçadinho Que belezinha que fica Olha isso Limpei a entradinha de casa Lá Tem flor brotando Para tu contelado É flor lá Tem flor aqui Olha aqui Meu barranco Que cor é mais linda Que está isso aqui Espia Espia Olha esse lá de cá Também que cor é mais linda Espias aqui Olha os tucanos Gritando lá para cima Tico-tico Estou gritando Aqui no IP Vocês sabem O que o tico-tico Fala no aqui Está cantando Canta aí Tico-tico Ai 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 Pratilde Ai palhaço Vamos lá para dentro Para poder Mostrar como é que está Esse sabonete Hoje eu ainda Estava terminando O roçado aqui de casa Parte da manhã Não estava chovendo Então não deu para trabalhar Com a roçadeira Eu estava finalizando Esse lado de cá da casa Aqui está o píncipe E bom turma Vamos que para dentro de casa Tem um incenso rolando ali Aqui já deixei até Destampado o sabonete Olha que espetáculo Que está isso aqui Espia Olha isso Ele está Ah está soltando facinho Porque desidratou Esses cinco dias Então já deixei aqui Os cinco potinhos Que a gente preencheu junto Uma tábua Que não é tábua Isso aqui é plástico A telinha Para a gente colocar O sabonete O tripé E aqui tem Umas folhas de malva Casca de laranja Que eu vou comendo Corto e deixo aqui Eu ponho uma vela embaixo Um arame torto Aqui eu ainda esculpi Uma folha Deixa eu apagar essa vela Apaga a vela Aí que agora continua Soltando a fumaça Bom final de tarde Fica soltando essa fumacinha Com a casca de laranja E a malva Espanta os pernelonguinhos Os mosquitinhos Tudo que vai vir para dentro de casa Mas enfim turma Sem mais delongas Vamos finalizar esse trem aqui Fazer esse corte Desenformar esse sabonete E botar ele na telinha Para vocês poderem ver Porque o sabonete A parte que está em contato Com o plástico Ela fica polidinha Fica a coisa mais linda do mundo Ah e detalhe Já está o quadro de café Eu passei um cafezinho Agora à tarde A panelinha Vou usando Passando a buchinha Para lavar minhas louças Os trem e tudo Então vai continuar aqui Até eu acabar de usar Esse restinho aqui tudo Não vai perder não Enfim Vamos para cá Para o tripé Deixa eu encaixar vocês aqui Ah eu não mostrei a princesa Você não deu oi hoje É Coisa mais linda Olha que delícia Enfim turma Vamos parar de bater Prozatão E vamos cortar esse trem aqui logo Deixa eu encaixar vocês aqui No tripé Aí Eu acho que eu vou dar um Zoomzinho aqui Aí Eu acho que vai ficar malzinho Porque aí dá para vocês Acompanharem melhor O jeito que está Mas bom Como está no potinho de plástico Igual eu falei É só dar uma apertadinha Na bundinha Como eles ficaram Que eu falei Cinco dias aqui Olha aqui Eles já estão bem soltos Olha isso aqui Deixa eu ver se está focando Direito o trem aqui Espia isso Que coisa mais linda Que estão esses sabonetes Olha isso aqui Asa senhora E bom Vamos cortar eles Para vocês poderem ver O jeito que ele está aqui Provavelmente Acho que eu vou fazer Em duas barras mesmo Cortar ele no meio E a gente põe na telinha ali Aqui ao meio O que é Olha isso Respia Respia isso aqui Foca aqui trem Foca aqui trem Não quer focar Aí Dá para ver que ele está Um pouco úmido ainda Então essa é a ideia De colocar na telinha Para ele acabar de desidratar Ele vai ficar bem firminho E como eu falei Deixa eu virar a câmera Aqui no tripé mesmo Como eu falei A ideia é como eu gosto De fazer Ainda vou deixar ele Um ciclo de lua Eu vou começar a usar ele Lá no final do ano Hoje a gente está falando 3 de dezembro Mas Não sei se é caralho Duas semanas Uma semana Vai fazendo o teste Olha Ele está bem firme Ele não amassa Já é uma barrinha realmente Mas eu gosto De deixar ele bem sequinho Quer ver Como está esse daqui Que é o antigo Como que ele fica Até mais fininho Tem uma pedrinha mesmo dura Igual que esse sabonete industrializado Duro mesmo Um porrete Então Vamos colocar ele na telinha agora Para ele acabar de desidratar Deixa eu virar a câmera de volta Para voltar para o corte E desenformar esses trens tudo Bom Eu vou afastar o zoom aqui agora Isso Que facilita Para vocês verem Tudo o processo aqui Dar uma subidinha No tripé Aí O incenso Continua definhando E bom Vou largar esse aqui no fundo E esses daqui agora Vamos acolchoando ele Aqui em riba Olha Está soltando facinho Facinho Foi mais um Então Eu vou Boa 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 Vamos lá. Esse aqui, turma, eu acho que eu vou cortar ele em quatro pedaços. Esse sabonete, eu não comentei, mas eu uso ele para dar banho na sol com o tupã também. Então, o Bial pega um pedacinho desse menor para dar banho deles também. Então aqui, eu vou cortar ele em quatro pedaços. E foi. Olha que espetáculo. Bom, turma, está aí. A mão ainda ficou com um pouquinho de sabonete grudado. Deixa eu passar água aqui. Aê. Já joga esse estremio da pia também? Vou botar para lavar eles. Não precisa nem... Como é que chama? Não vai precisar nem passar sabão nessa lá. Só esfregar agora mesmo. Bom, turma. Então aí, deixa eu tirar aqui do tripé agora para a gente filmar de pertinho. Mas olha que lindeza que fica isso. Eles ficaram com um tom de verde bem escuro. Ficou a coisa mais linda. Bom, pessoal. A ideia era compartilhar com vocês aqui mesmo, pelo canal do Chico, nessa parceria que a gente tem feito, o como eu faço os meus sabonetes de banho. Como eu falei aqui, sem me alongar, é muito bom, pessoal. O cheiro não vai ser aquele cheiro de sabonete industrializado, nada disso. Mas fica um cheiro suave, delicioso. E você pode realmente soltar a bruxona, soltar o bruxão, de acordo com o que você sentia aí. E ir colocando as ervas, talvez é o que você tem na sua horta. Dá certo também fazer com ervas compradas em supermercado, ervas secas. Fica um espetáculo. Então, turma. Eu acho que daqui agora a gente vai encerrando esse vídeo. Eu agradeço primeiro de coração ao Chico, por tudo que ele tem feito. Foi a pessoa que me incentivou a compartilhar no meu canal também. Se você achar que faz sentido, se achega com a gente aqui no meu canal. Está como Samuel Timboto ou Samuel Inhá Mani. Samuel Timboto vai ser mais fácil de se achar. Eu deixei aqui para trás no vídeo também escrito o nome. Vou deixar aqui de novo. Vai ser um prazer ter vocês junto comigo aqui nessa partilha. Como eu falo, nessa vida doida de gostosa. Aqui eu estou compartilhando de tudo. Então, pessoal, eu agradeço de verdade por vocês estarem aqui compartilhando o bem mais precioso que você tem junto comigo. Seu tempo. Eu espero que nesse meu tempo que eu tenho dedicado para fazer essa partilha, mostrando para vocês como eu faço sabonete, tenha agregado com você aqui também. Então, beijão para vocês que estão aqui acompanhando o Chico. Essa pessoa que eu posso dizer que conheci pessoalmente é uma pessoa especialíssima. É uma pessoa super do bem, super gostosa de estar perto. E por você, meu querido, um beijão no fundo do coração mesmo. Espero em breve que a gente esteja junto de novo. Então, turma, fui. Espero vocês lá no meu canal para a gente continuar essa troca. Beijo! Tchau, 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 tchau.